Graças a Loli Rosa agora temos o pelo do lobisomem. Agora só falta o sangue da Yara e a flor rosa viva do reino das fadas. Deixa que o sangue da Yara eu peço a ela. Não vai ser tão fácil de conseguir isso, mas eu vou tentar. Loli, você fica responsável por achar a flor do reino das fadas. Loli Rosa, eu estou falando com a Loli Preta. Mas por que eu não? Sem querer ofender Loli, mas eu sou muito mais melhor que ela. E sem querer ofender Loli Rosa, eu não acho que você seja melhor que a Loli Preta. Diferente de você, ela sabe algum tipo de magia. E sem falar que ela tem a capa da invisibilidade. Isso vai permitir que ela entre no reino das fadas sem ser vista. E pra começar, você nem sabe onde fica o reino das fadas? Eu também não. É, eu sei. É por isso que eu estou com o mapa bem aqui. Ah, Kuka, não tem nada na sua mão. Ué, cadê o mapa? Só um momento. Onde eu coloquei esse mapa? Ele estava aqui. Aqui achei. Aqui achei. Estava perdido na minha bagunça. Esse é o mapa que vai te levar direto para o reino das fadas. Só é você seguir tudo direito que vai dar direto lá. Não tem erro. O que eu vou ficar fazendo aqui enquanto vocês vão estar fora? Sei lá. Você pode ficar assistindo Kuka Flix na minha bola de cristal. Eu quero assistir Kuka Flix. Eu preciso de uma ideia para conseguir o sangue da Yara. Eu não posso pedir assim do nada. Ela não vai me dar. Deixa eu ver. Já sei. Mas cadê ela? Ela não está aqui nas pedras? Ela deve estar no fundo do riacho. Me chamou? Sim. Pode falar. Eu estou aqui. Na sua coleção de coisas está faltando o quê? Por que esse interesse de repente na minha coleção de coisas? Só me fala. Está faltando um enter muito raro na minha coleção. Uma pedra azul do mar. Como já se falou. Só encontrada no oceano. Eu consigo uma para você com uma condição. Qual? Você vai ter que me dar uma gota do seu sangue. E para que você quer uma gota do meu sangue? Se eu falar que é para ajudar a Lola, ela não vai me dar. Para uma nova poção que eu estou fazendo. E essa poção serve para que? Sem mais perguntas. Você vai ou não vai aceitar a condição? Uma pedra azul do mar. Pelo meu sangue. Eu aceito. Eu volto logo. Como o reino das fadas é lindo. Eu preciso achar flor. Aqui eu achei. Eu achei que ela fosse mais bonita. Preciso voltar. Eu tinha acabado de chegar no litoral. Agora só precisava ir no mar. E achar a pedra azul. Para trocá-la pelo sangue da Yara. Mas esse território já tinha dona. E a dona dele estava me observando. Pela sua bola de cristal. De repente eu sentia alguém se aproximando. Mas não estava para saber em qual direção. De repente ela me atacou. Oh, espera aí. Eu não quero confusão. Foi aí que eu vi o rosto dela. Eu lembrei. Espera aí. Eu conheço você. Você é aquela bruxa que estava na minha mata. Sim. Você estava com seu filho. Você tinha ido colher evas na minha mata. Daí apareceu um caçador. E começou a caçar você. Mas aí eu te ajudei. Você não lembra? Sou eu a curra. Depois de tudo ter ficado bem. Expliquei a ela o que eu fui fazer naquelas bandas. Perguntei se ela sabia onde achar a pedra azul do mar. Porque eu precisava muito dela. E não fazia a mínima ideia onde achar. Eu nunca tinha vindo no mar. Então ela falou. Ora, porque você não me falou logo. Eu consigo amar pra você. Nossa, o mar é imenso. Ainda bem que ela vai me ajudar. Porque eu sozinha não queria conseguir. Ela pediu pra me esperar ela aqui. Enquanto ela iria entrar no oceano atrás da pedra. Nossa, ela foi tão longe que eu nem conseguia mais avistar ela. Será que ela vai conseguir achar a pedra? Lá vem ela. Será que ela achou? Ela achou sim. Ela trouxe a pedra que a Yara tanto quer. E isso vai garantir que eu consiga o sangue. Cadê o sangue? Trouxe a pedra. A pedra azul do mar. O sangue da Yara. O principal ingrediente para fazer o antídoto para a Loli. Cadê a Loli? Não sei. Eu que deveria estar fazendo essa pergunta. Ela ainda não chegou? Não. Estranho, já era pra estar aqui. Eu vou olhar na minha bola de cristal. Mostre-me onde está a Loli preta. Essa não. O que foi? O vírus do lobisomem já está fazendo efeito. Precisamos ir pra lá agora. Fecha os olhos. Vou levar a gente pra lá. Pega a flor que está com ela. Tá. Saiam daqui. Falei para você de sair daqui. Como ela está rápida. A transformação já está perto. Foi mal, Loli. O que foi que houve? O que foi que houve é que você quase me estrangulava. Se a gente não tivesse chegado a tempo, você ia virar um lobisomem. Mas já fizemos o antídoto e demos a você enquanto você estava desacordada. Vão pra casa, vocês duas. Vamos. E aí O que foi? Então... Eu vou...